Música Fala aí Grilhomi aqui com mais um vídeo na nossa duela em 1, nosso espaço pessoal de Yu-Gi-Oh! OCG E galera eu tô trazendo finalmente, thank you God, eu tô trazendo um duelo pra vocês Do meu Zephyr Endymion Guardragon contra o sub-terror do meu amigo Ghost E esse disclaimer no começo do vídeo é rapidinho Eu quero que vocês deixem aí o feedback de vocês sobre esse estilo de vídeo Sobre a edição do vídeo, se tá bom, se vocês querem mais Ou se vocês tem alguma coisa que tá incomodando e querem que mude no estilo do vídeo, ok? Esse feedback é muito importante pra no futuro trazer uns duelos mais bem editados e mais gostosinhos pra vocês assistirem, ok? Então fiquem com o comentário do duelo E dá um like aí Na moralzinha, dá um like Ok, então vamos pro jogo Eu vou ser o Galvão Bueno aqui, vou narrar mais rápido do que tudo na minha vida É, ele ganha no Joaquim Poe, então ele começa Ele já começa bem com a sua duality Revelando duas Cosmics e uma Khaled by the Grave Duas cartas interessantes pra esse matchup Mas obviamente a Cosmic é infinitamente melhor E ele sabe do que eu tô jogando, então tipo, ele não vai errar no que ele pegaria Eu acho que Blind Going First, se você não soubesse o que o seu oponente tá jogando Certeza que a Khaled é um Macau muito melhor Então eu puxo, eu abri com uma Foolish, uma Shrine, uma Spell Power of Mastery e uma Counter Trap de Zephra E se eu não me engano, minha DRAW do turno foi o Destrudo Eu já ativo a Spell Power E busco a Servant já setando ela na escala É sempre a primeira coisa que você faz Então eu ativo a minha Shrine Enviando O meu Dark Worm Não tem segredo Não tem segredo, é Starter Absoluto de Deck de Penal, sabe Dou o efeito do meu Dark Worm já Tentando forçar uma das quatro cartas setadas que ele tem aí E segundo contra Deck de Controle é sempre uma coisa meio receosa, né Você nunca sabe o que esperar Então eu dou o Destrudo dando alvo no Dark Worm Nesse momento eu fiquei um pouquinho com medo de There Can Be Only One Ia doer um pouquinho Um pouquinho muito na verdade Mas ele escolheu guardar as interações Então aqui eu vou pra minha primeira invocação O meu primeiro movimento de pressão realmente no jogo Que é uma jogada de Go In Second maravilhosa que esse deck tem Que é o Yazi O Yazi é maluco, ele é absurdo, cara É muito forte É muito forte Você faz um por um no seu lado do campo Enquanto você dá um menos um no oponente Isso é muito forte E o Mare Mare, ele é bem maluco Nesse deck O Mare Mare, ele é excepcional, cara Você fazer essa jogada de Go In Second é maravilhoso, cara Nossa, é muito bom mesmo, mesmo Ele pensa nas interações dele Mas ele escolhe Ainda assim ele escolhe guardar E eu faço um movimento bem feliz aqui Eu escolho destruir o bicho setado Com medo de que fosse o Guru Então eu descobri que é uma marqueira do subterro Uma subterro arqueira Que ela tem efeito de floater Assim como o Yazi Então meio que Eu ajudei ele mais do que atrapalhei Vamos dizer assim E realmente Indo contra um deck controle Eu acho que a melhor escolha teria sido Destruir uma carta setada Então ele traz o Guru setado Com o efeito da arqueira Dá a trap Busca a Fiendis E ele já tem mais uma interação Eu trago obviamente o Mare Mare E penso bastante no que eu tenho na mão Que a minha mão tava muito ruim, cara Tava bem medíocre mesmo a minha mão E ele pensa nas interações Porque o Mare Mare Ele é uma carta que recompensa muito o jogador Mas tipo Você tem que saber o que você quer fazer com o Mare Mare Esse é o problema Então eu uso o efeito três vezes E coloco os três tokens Com dois dos tokens Eu faço o meu Den Long Buscando então a minha Nine Pillars Que você tá buscando simplesmente por buscar Dificilmente você vai conseguir usar ela realmente Penso bastante Porque com quatro interações Quatro cartas setadas pra você Você tem que pensar muito pra jogar Vamos ser sinceros Analisando os fatores Eu ativo então a minha Foolish Pra dar o counter pra minha Servant Não tem nenhum outro motivo além desse Então a Servant fica então agora com dois counters Ele confere no meu Grave pra ver Porque ele viu três spells Então ele achou que ela tava com três já Mas não A Master buscou ela primeiro E as outras duas eu ativei depois E cara, esse é um deck que ativa Exato Agora eu dou o Gate Zero E eu tenho finalmente os três counters Ele escolhe não fazer nada Porque Endymil não é uma Engine que é muito conhecida E a galera não sabe jogar muito em volta da Engine de Endymil E aqui eu já tô bem safe Porque o meu Lord ele não leva alvo E eu posso voltar a minha Servant Pra negar qualquer uma das interações que ele queira dar Que não seja a Counter Trap Aí eu vou pro meu Needle Fiber E aquela mudança ali foi que eu escolhi usar o token do outro canto ali Em vez de usar o token do meio Porque eu precisava da zona aberta Então ele dá Finges Eu penso, confiro pra ver se eu não tenho Cadge Não tenho nenhuma maneira de responder E eu não respondo Talvez se eu tivesse trazido Jacal Mas só que eu não tinha nenhuma maneira de colocar token no Jacal Então tipo Eu dou normal do Zefrax Continuo jogando Ou pelo menos tentando jogar Fazendo Electromite Uma Missplay que eu cometi Na Link Summon do Needle Fiber Eu tinha a opção de De dar efeito do Dainlong Pra trazer um Zefranium ou um Zefrax do deck E eu dei esse mole Eu não precisava ter gastado meu Normal Summon Pra fazer o Electromite Eu dei bem mole aí nessa parte do jogo Então eu dou efeito do Electromite Enviando o Zefrax Pro meu extra deck Pensando bastante os dois lados Eu tô numa situação muito ruim Quatro cartas setadas não é uma situação boa E ele tá segurando muito as interações dele Já gastou duas delas Se eu não me engano Não, uma delas Mas ainda tem quatro cartas setadas ali Então ele dá crackdown no meu Electromite Como eu precisava resolver o Electromite Pra buscar Pra pegar o meu Zefrax pra mão Eu escolhi negar com o meu Lorde Infelizmente Se eu tivesse lembrado do efeito do Dainlong Eu não teria gastado a minha A minha Como que é o nome da menina? Servant Pra fazer a Link Summon do Electromite E talvez teria sido um pouco diferente Então eu dou efeito do Electromite Dando alvo no Token Eu destruo o Token E pego o Zefrax pra mão Nesse momento eu tenho a escala fechada E eu posso Fazer a minha Pendulum Summon Que eu ainda não dei Então agora eu tô tentando Enviar alguma coisa do meu deck Pro extra deck Com o efeito do Zefrax Pra fechar a escala E eu pôr o Pendulum lá Mas a gente sabe Que ele pegou pra mão A Cosmic Ciclone E eu acho que esse É um dos melhores spots Pra você dar Cosmic Com o efeito do Electromite Que ele triga Quando o Monstro Pendulum Deixa a sua escala Seja banido Seja destruído Eu compro então Uma carta As interações desse deck São muito fortes Meu Deus Eu seto então As duas Counter Traps Mais pra bait Do que qualquer coisa Porque só uma delas Tá viva Eu confiro a defesa Do Guru Que é exatamente O ataque do Electromite Então Putz grila cara Que situação ruim Que situação Mé Mas ainda assim Cara De uma mão extremamente Medíocre Eu consegui Tirar tudo isso aqui Esse é o poder Do Zefra Rapaz Eu tô indo fundo Nesse deck Tô conferindo ali Meu cemitério Pra ver o que eu tenho Pra fazer E não é muito hein Ele então Vai pra main phase E ativa O Guru Eu dou a Counter Traps De Zefra Sem pensar duas vezes E é isso aí Fica nisso Banindo Obviamente do extra O meu Zefrax Que eu usei agora há pouco Talvez não tenha aparecido Na câmera Por isso que eu tô comentando Então na end phase dele Eu dou o meu Needle Fiber Trazendo A TG Dando alvo Na carta citada dele Que era Uma Khaled Então ele bane O meu Destruto Machucou Eu diria que machucou Um pouco Mas depois de ter resolvido Yazi E ter feito Já o Needle Fiber Não é tão Letal assim É porque também Não tinha outro alvo Muito bom Pra você dar Aquela Khaled Pensando muito Pensando demais Eu dou top deck Eu uso então o Lord Que eu botei pra mão Setando ele na escala Destruo o Gate Zero Com o efeito do Electromite Pegando o Dark Worm Pra mão E eu compro uma carta Com o efeito do Electromite E eu dei top deck De outro Zephraf Dei top deck E ele dá Max C Ele dá Max C Ok Ele deu Max C Situação Béssima Vamos dizer assim Tem escala fechada Mas eu preciso Matar ele Então ele compra Uma carta Eu faço O Psy Framing Lord Lambda Que pede Dois monstros Que não sejam tokens Ou sejam Link 2 genérico Eu dou Normal Summa Da minha Servant E pendulo Tudo de uma vez Pra conseguir Ganhar o jogo Aqui É uma coisa importante Eu dei normal Summa Da Servant Porque eu não posso Dar Special Summa De duas No mesmo turno Calculando o dano aqui Deu certo E agora estamos No game 2 Ganhei o jogo 1 Com um pouco de sofrimento Pouco não né Um pouquinho Bastante de sofrimento Muita interação Que eu passei por cima Mas agora Ele começa de novo E a situação Tá preta pra mim De novo A gente falando Besterol Não Besterol Eu acho que provavelmente A gente tá falando Alguma coisa interessante Mas eu acho que Meus comentários São mais interessantes Agora né Ele começa com Extravaganza O que não é bom E nesse deck Eu não uso Handtrap nenhuma Então eu levo tudo Cara A ideia do deck É levar tudo Que o oponente Quer até dar No começo E no Going Second Destruir o cara Ele dá o Port of Grid Dele O que dá já Aquele friozinho No estômago Aquele friozinho Na barriga Ele dá o Txambara Ele dá o Xambara Avança o Game State Já busca O Guru Eu revelando A minha Khaled Aí pra câmera Obviamente Ele faz O que Todo subterror Que eu fazer Dá Xambara No guru Busca A Trap Seta Três cartas E passa Em teoria Que eu tenho Que passar Por cima De três Ou quatro Interações Porque quando O subterror Flipa A A Spell A Trap A trap Do subterror Ele pode Então usar Efeito Do guru Para flipar Um bicho Meu Então Mais Uma Interação Que ele Pode Dar Fora As duas Outras Cartas Setadas E possíveis Hand traps Eu vou Para a jogada Standard De needle Fiber Uso Meu Jet Synchronon Para fazer Encaribo Discarto Com Jet Synchron Scarto Nine Pillars E o Jet Synchronon Entra E agora Eu já Tenho Needle Fiber Needle Fiber Entra Iman De hand trap Interação Iman Todo mundo Dá coisa Com Needle Fiber E na maioria Das vezes Não é errado Você dá Interação No Needle Fiber Ele dá Ash Dele Eu respondo Com a minha Khaled E ele dá A Subterror Finges Em resposta Tinha link Três Maluco Aqui E o meu Needle Fiber Não resolve Me deixa Numa situação Bem Complicada Aqui então Eu não tenho Muita opção Do que fazer Do que jogar A minha Servant Tá com um Counter Só Por conta Do meu Da minha Khaled Eu fecho A escala Então Com o meu Zefranio E faço A Pendum Summon Do meu Zefrax O meu plano Aqui é Como o Zefrax Ele é um Worm Nível 3 Era Eu Fazer O efeito Do Needle Fiber Opa Ele revelou Ali Ele revelou Ali A Judgment Dele Sem querer Ele deu Então Na minha Defesa No caso A Trap Do Subterror Flipando O guru Dele Buscando Um Astrix Pra mão Dele O meu Plano Era fazer TG Under Magician Em seguida Fazer Baxia No turno Dele Ou seja Tem um Spell Trap Removal E um Deck Bounce Mas Ele quebra Minhas Pernas Quando Ele dá O efeito Do Guru E flipa O meu Zefrax Pra baixo Aí Entra O Como que é o nome Do bicho Deu um Branco Aqui Um Astrix Isso aí Entra Um Astrix Aí Ele já Vai Fazer O que ele Quer Comigo Aí Não Tem Mais O que Fazer Eu sou Top Um Bicho Setado No Campo Eu dou Efeito Do Nindofiber Tentando Destruir O Campo Mas Aí Eu levo Uma Jardimente Aí Eu levo Uma Jardimente Ele Flip Então O Guru E Busca Se eu não me Engano A Finds Eu achei Que era Arqueira Eu achei Que ele ia Buscar Arqueira Mas não Ele Buscou Finds Ele Ele Dá Efeito Do Campo Vai Desflipar Um Maastrix Banir Meu Zefrax E Aí Ele Já Tem Game Porque Ele Vai Bater Com Dois Bichos De 1600 700 E Mais Um Bicho De 4700 Então Não Tem Muito Que Eu Possa Fazer Infelizmente Aí É GG Eu Peço Game 3 E É Isso Aí Porrada Neles Game 3 Começa E Se Você Já Está Acompanhando O Duelo Até Aqui Eu Preciso Pedir Que Você Se Inscreva No Meu Canal E Que Você Dê Like Nesse Vídeo Rapaz Deixa O Seu Feedback Do Que Você Está Achando Do Duelo E Vamos Continuar Com Esse Comentário Com Esse Duelo Que Tá Maravilhindo Let's Go Eu Começo Agora E Essa Mão Eu Lembro Até Agora Que Essa Mão Foi Bem Boa Eu Vou Conseguir Fazer Full Combo Se Eu Não Me Engano Dando Spoiler Para Vocês Eu Vou Conseguir Fazer O Combo Completo Do 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 Meu Deck E Em Breve Eu Vou Trazer Um Profile No Canal Muita Gente Talvez Vá Pedir Um Profile Do Zephra E Do Subterror Eu Tô Organizando Com Necrose E Com Ghost Pra Eles Fazerem Profiles Pro Canal Também Porque Só Profile Meu É Injoativo Eu Não Tô Narrando Essa Parte Porque É Jogada Padrão De Zephra Zephra Path Busca Campo Que Busca Zephra Então Tipo Não Tem Muito Segredo É Jogada Standard Eu Então Envio Eu Não Vi Se Enviei É Eu Enviei O Zephrax Pra O Zephra Ficar Escala 1 E Eu Fechei Com Lord Então Pendulo 4 Bichos 2 Zephrax E 1 Zephrax E A Minha A Minha Golfinho Meu Boto Cor De Rosa Cara Essa É Toda A Engine De Zephra Que Eu Tenho Eu Busco Counter Trap Uma Coisa Muito Importante É Você Dar Chain Lock Do Seu Do Seu Zephranio Com Efeito Do Zephrax Agora Com Os Dois Eu Vou Pro Meu Electromite Ele Ele Pensa Pensa Mas Ele Sabe Que O link Mais Importante Desse deck É o Needle Fiber Não É o Electromite E eu Ainda Tinha A interação De Electromite Então Tipo Esse deck Ele é muito Forte Esse deck É muito Forte Ele Tá Pensando Ali Batendo o dedinho Na mesa Pensando Aonde Que ele Vai Dar Interação Se eu Não Me Engano Ele Tem Uma Veiler Eu Destroo O Meu Lord Da Escala Pegando Dark Worm Pra Mão E Vocês Sabem Onde Isso Vai Dar No Título Do Vídeo Tá Zephran Demon Guard Dragon Mas Até Agora Vocês Não Viram Jogada De Guard Dragon E Agora Que A Jogada Com Esse Zephrax E Com O Electromite Eu faço Needle Fiber Porque Pelo Efeito Do Zephrax Eu Dei Alvo Nesse Do Canto E Ele Virou Tanner Então Eu Posso Fazer O Meu Needle Fiber Ele Dá Então A Veiler Dele Mas Eu Dou Minha Khaled Então Meu combo Agora Mais Safe Do Que Nunca Vai Passar E Eu Tenho Que Pedir Para Vocês Mais Comentários E Mais Feedback Sobre Esse Deck Cara Porque Esse É O Meu Jeito De Combah Sabe Eu Vou Fazer O Meu Den Long Vou Dar Chain Block Dele Com O Lion Vai Invocar O Token E Cara Esse É Um Combo Que Eu Fiz Aqui Na Minha Mesa De Estudos Aqui E Não Vi Nada Pela Internet Esse Combo E Cara Deu Certo Sabe Mas Devem Ter Maneiras Mais Eficientes De Fazer Aí Eu Mudei A Zona Do Den Long Porque Cara Isso É Muito Importante Não Ocupar A Zona Da Direita É Muito Importante E Aqui É Aquele Momento Em E E Com O Den Long Que Nível 5 Eu Faço Meu Borreload Savage Dragon E Aqui A Gente Já Tem A Nossa Primeira Interação Aí Por Algum Motivo Esqueci De Equipar O Meu Electromite Do Grave Mas Mais Para Frente Ele Vai Aparecer No Corte Da Edição É Porque É Verdade São Steam Links Eu dei Efeito Do Den Long Do Borreload Savage Então Den Long Resolve Trazendo O Zefrax Do Deck E O Borreload Savage Equipa O Meu Electromite Do Cemitério Então Normal Summon Dark Worm Faço Meu Piste Meu Elp Quer dizer Agora Com Zefrax Com Need Of Fiber Eu Faço Triple Burst Dragon E Todo Mundo Já Sabe Jogada De Guard Dragon Maluca Absurda Eu Trago Destrudo Do Deck Faço Coisa Maluca Cara Essa Jogada É Muito Errada Isso É Uma Jogada Muito Errada HP Traz Crystal Wing Do Extra Deck Com Os Dois Erotic Seal E É Isso Aí Cara Tá Counter Trap De Zephyr Acertada E Cara Esse Daí É O Combo Esse Daí É O Famoso FTK É O Famoso FTK 4 Interações Para 5 Cartas Na Mão Boa Sorte Boa Sorte Bom Jogo Ele Pensa Pensa É Muita Interação Que Tem Nesse Campo Parceiro É Muita Interação Que Tem Nesse Campo Parceiro Da Cosmic No Meu Zephrafo Eu dou Efeito Do Borre Sava Já Nego Fica Aquele Silêncio Assustador Ele Dá Normal Do Guru Tenta Dar Efeito Do Guru Eu Nego Efeito Do Guru Com Cristal In E Cara Não Tem Muito O Fazer Aí Ele Já Perdeu Três Cartas Na Mão Dele Ele Desiste É GG 2x0 Para mim Isso Aí É Que É Jogo Parceiro Mas É Isso Que Eu Queria Trazer Para Vocês Hoje Galerinha Se Você Componha Até aqui Eu Quero Pedir Encarecidamente Para Que Você Se Inscreva No Canal Deixe Se Feedback Aí Nos Comentários E Em Breve Eu Vou Trazer O Profile Desse Zephra Maluco Então Eu Vou Ficando Por Aqui Um Abraço No Coração De Todos Deus Abençoe Griomio Vazando Tchau Tchau